Eleições 2022 na TV Alterosa. Roda aí! Pesquisa mostra a intenção de votos para o governo de Minas. O Instituto F5 atualiza dados, divulgou mais uma pesquisa em parceria com a TV Alterosa e o jornal Estado de Minas. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. 1.625 pessoas foram entrevistadas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Na pesquisa para o governo de Minas foi perguntado se os candidatos tivessem os seguintes apoios, em quem você votaria? Demais candidatos não pontuaram. Não sabem, indecisos, 6,5%. Ninguém, brancos e nulos, 3,8%. Muito bem, então você está acompanhando, a gente vai passando os dados da F5, atualiza dados, a pesquisa vai sendo feita e a gente vai mostrando para você aqui na tela da TV Alterosa. E durante a semana, o mês...